Todos os meus ventiladores, parte 1. Primeiro eu vou ligar o que está no meu teto, porque ele é mais fácil de ligar. Esse ventilador é um ventilador de entrada NKS, eu tenho ele até hoje. E eu vou ligar. Só que no exaustão é a velocidade máxima, na ventilação é a velocidade mínima. Querem ver? Olha. Não está vendo a velocidade máxima desse ventilador? Agora eu vou para a velocidade mínima ali. Se bem que eu vou para outro, já que está na velocidade máxima. E esse ventilador de teto serve muito para a padaria, para a igreja ou para a sua própria casa. Mas se vocês encontrarem, tipo assim, no ferro velho, aí vocês, tipo assim, vocês compram. Que não vende mais nas lojas, porque eles saem de linha. Beleza? Então vou desligar. Tem um ventilador da Qualitaz aqui. Ele é de 1990. Só que, infelizmente, está ruim. Porque o motor está solto. Olha, gente. Está solto. E nem está ligando. Então vou para outro. Ventilador Mondial Anticeto 2018. Ele funciona super bem. Vou ligar ele. Para vocês não acharem que está o vento muito forte, eu vou ligar na velocidade 2. Agora eu vou desligar. No Natal eu vou gravar a parte 2, porque eu vou ganhar um ar de no Natal. Se ainda não tenho ele, eu vou gravar a parte 2 de Natal ou do Ano Novo. Então, gente, se inscreva no canal, dê seu like, aperte o sininho e tchau.